O Silvio, apesar do empate com o Atlético Mineiro, a gente viu que o torcedor demonstrou aquele reconhecimento, tanto é que não houve nenhuma vaia. O time aplaudiu, entendeu que o time fez o que tinha que fazer. O resultado não veio, a vitória que ele queria acabou não acontecendo. Mas esse reconhecimento acredito que tenha sido muito importante para vocês, né? Sim, é importante pelo fato do que a gente vem fazendo na competição, né? São seis jogos, se eu não me engano, de invencibilidade, né? Então isso aí ajuda bastante. Claro que o incentivo do torcedor é fundamental para que a gente possa continuar nesse mesmo ritmo. Há uns dez dias a gente estava conversando aqui sobre o Simeão Artilheiro, né? Quando você veio na ressacada você tinha essa fama. E contra o Grêmio você marcou o primeiro gol e agora você marcou o segundo gol. Não demorou muito desde aquela nossa conversa, mas você estava no lugar certo e na hora certa para ajudar o Vaíno. É, graças a Deus, né? Primeiramente a gente tem que agradecer a Deus. Sempre quando eu vou entrar em campo eu peço a ele que possa me colocar no lugar certo, no momento certo, né? E fui feliz nesse jogo de estar no lugar certo e no momento certo e concluí com felicidade, né? Então é continuar com os pés no chão trabalhando dessa forma para que a gente possa sempre estar no lugar certo e no momento certo. Simeão, existem duas opções de encarar o Flamengo. Uma é, vamos supor, o Flamengo é um campeão, será que o time vem mais relaxado? Ou então o Flamengo fica mais nervoso com problemas, assim, depois de perder o título? Como é que vai ficar precário isso? Enfrentar o Flamengo em qualquer circunstância é difícil, né? A qualidade do adversário se compara com a qualidade do Atlético. É um time grande, é um time de expressão, então a gente sabe da qualidade que o Flamengo tem, dependente das circunstâncias que ele vem, campeão ou não, vai ser dificílimo o jogo. Um momento como esse o Havaí passa a ser muito visado, né? Por essa invencibilidade. Qual é o teor da conversa? Ah, vai ser a visibilidade, ela traz boas consequências, como também traz consequências ruins, que é esse fato que você colocou. A gente vai estar mais visado, as equipes vão estudar mais, a equipe do Havaí. Isso é bom pelo respeito que a gente está tendo agora na competição, né? Porque eles viram que o Havaí não é um time bobo, é um time esperto, é um time que sabe jogar, é um time que sabe se defender, então eles têm que tomar cuidado. Como a gente também toma cuidado com todas as equipes, a gente tem aqui a nossa comissão técnica que estuda todas as equipes, para que a gente possa saber a qualidade deles, os defeitos deles, para que a gente possa usufruir de todas as informações e fazer um grande jogo naquela partida contra aquela determinada equipe. Nessa questão de cuidado, o Flamengo deve vir assim, né? Porque o Havaí está com quatro vitórias fora de casa, tem a décima terceira campanha como visitante nesse momento, né? Também, curiosamente, as duas últimas vitórias fora de casa foram contra times rubro-negros, né? O Vitória e o Sport, agora tem outro rubro-negro pela frente. Sim, é um jogo difícil, como eu disse, né? E claro, o Flamengo deve estar estudando a gente, a comissão técnica do Flamengo, que é competente também, igual a nossa, deve estar estudando as características dos jogadores do Havaí, como o Havaí se comporta, para que eles possam tentar nos surpreender e nós temos que estar preparados para que isso não venha a acontecer. O Simeão, há 19 rodadas, lá no primeiro turno, entre a quinta e a sexta rodada do primeiro turno, o Havaí tinha entrado na zona de rebaixamento depois do Atlético Mineiro, né? E é claro que vocês tinham feito uma boa partida lá, lembro até que foi uma partida que você estava com problema no nariz, não sei se foi que eu queria ver nada. É, exatamente. O Havaí tinha jogado bem, mas não tinha conseguido sair com resultado positivo. Nessa partida, independente da forma como o time atuou, saiu com empate e fora da zona de rebaixamento, bem diferente daquela situação, né? Como que é para vocês essa mudança drástica do primeiro para o segundo turno, depois da partida com o Atlético Mineiro? Foi o que a gente sempre conversou, né? A gente continuava trabalhando, a gente sabia que era uma situação incômoda, que a gente não queria viver, mas aconteceu. Então, a partir do momento que a gente saiu, nós estamos trabalhando para que a gente não volte para lá, né? E estamos trabalhando forte, toda a equipe, todo mundo está trabalhando forte para que a gente possa manter daí para cima, né? Porque aquilo que a gente fala, quando a gente chega no estádio, você só tem que manter ele ou elevar, né? Então é o que a gente está tentando fazer, manter o nível de concentração, manter o nível de trabalho, para que a gente possa manter o Havaí na divisão e bem mais longe dessa zona incômoda, né? O fato da Havaí estar seis jogos sem saber o que é perder, você acha que o time está bastante visado para outros times, o pessoal planou, o Havaí está seis jogos, tem um cuidado especial, tem uma visibilidade especial agora bem diferente do que a antes, no primeiro turno? Tem, tem, tem uma visibilidade maior, né? Isso aí é fato, eu tive um treinador que falava, os números não aumentem, né? Então os números do Havaí são bons e claro que todo mundo está olhando para ver o que o Havaí está fazendo. Não quero te colocar no paredeu, mas muito, você falou em número, ficou o Havaí 96 dias na zona, até o jogo contra o Flamengo. Sabe quantos dias o Havaí vai ficar fora da zona? Até o fim do ano, certeza disso. Até o fim do ano. Boa! Assim, meu, outro detalhe agora, a polêmica dos últimos dias, né? Se fala muito depois do jogo do Corinthians, o gol de mão, do Jô, agora é a possibilidade de já na próxima rodada a gente ter aí o hábito de vídeo. Você é a favor, você é contra, o que você pensa disso, da vitragem de vídeo? Olha, cara, tudo é experiência, né? Você implanta uma situação até ela ser aceita por todos, vai ter as suas divergências, vai ter quem concorda, quem discorda, mas vai chegar num certo momento que todo mundo vai ter que aceitar, né? E o que é para melhorar o futebol, para melhorar qualquer área das nossas vidas, a gente tem que aceitar. Então eu espero que aconteça para o melhor, né? Para que não aconteça o que aconteceu aqui, Havaí e Flamengo. Ah, volta o pênalti, não volta o pênalti. Ah, faz isso, não faz aquilo. Como aconteceu contra o Vitória, pênalti para o Havaí. Era visível que foi o pênalti. O árbitro não deu. Se tem um árbitro de vídeo, muda a situação. Então são coisas que a gente, por um lado, se você for ver, é bom para o outro, talvez seja ruim. Porque numa situação igual contra o Flamengo, ah, talvez foi pênalti, não foi? A gente não sabe. Na nossa cabeça foi, mas para a interpretação de alguém, não seja. Mas quanto o Vitória, foi um pênalti muito claro, que não foi dado, e que na câmera depois você poderia ver que foi um golpe de judô que ele deu. Então são situações que você tem que administrar. Você me amou muito, você coloca na vidraça a questão de vou assumir ou não vou assumir que tocou na mão, que foi pênalti, que não foi pênalti. Teve aquela questão do Rodrigo Caio em cima do próprio Jô, e agora o Jô dizendo que não sentiu a bola ter batido no braço. O que você pensa sobre isso? É um momento que o futebol brasileiro está começando a repensar essa situação pelo que aconteceu com o Rodrigo Caio. Você assumiria? Como é que você vê isso? Olha, não sei no calor do jogo como eu reagiria, né? A gente no calor do jogo, no calor das emoções que você está ali, você não sabe qual é a reação. Eu valorizo muito a reação do Rodrigo Caio, né? Foi um lance que ele foi feliz no que ele fez. Não posso dizer aqui que eu faria o mesmo ou não, porque eu não vivi a situação que ele viveu. Falar de cabeça fria é muito fácil, falar aqui do lado de cá é muito fácil, mas estar vivendo a situação é difícil. Também não julgo o jogo pelo que aconteceu, porque eu ouvi ele falando que não sentiu, que tocou na mão, que ele não teve essa sensibilidade. Então a gente não pode prejudicar as pessoas, né? E as situações só ela pode fazer, porque ela estava ali no momento. Então eu não sei, talvez se eu tivesse sentido, falaria, não falaria, não sei te dizer. Eu teria que estar no calor da situação para poder te dar essa resposta. Ô Simeão, ontem o Havaí foi para o Palmeiras desde pequenininho? Não, a gente é o Havaí. Havaí, somos azul e branco, está correndo na veia essas cores. A gente tem que fazer o nosso trabalho, nós temos que fazer o nosso trabalho, que é o mais importante. Se nós fizermos o nosso, a gente não precisa ficar dependendo de torcer por ninguém. Ô Simeão, voltando sobre essa questão ainda da arbitragem de vídeo, né? Você bem vindo estar estudando, utilizar nessa vontade. Uma das possibilidades que se estuda é utilizar nos dois jogos de sábado, ou seja, isso seria utilizado no jogo do Havaí com o Flamengo. De alguma forma isso psicologicamente para os jogadores em campo mexe em alguma coisa, sabendo que tem o árbitro ali, mas dependendo do que acontecer, tem essa possibilidade de ter aquela revisada lá fora no árbitro de vídeo? Mexe em alguma coisa com vocês, não? Não, porque a gente vai pensar no jogo em si, né? Como muitas pessoas dizem aí no futebol, né? Ah, você pensa nas coisas em esta campo, quando você entra ali dentro das patulinhas, você já não lembra mais de certas coisas. Você começa a viver o jogo de forma intensa, né? Então as coisas que estão acontecendo fora dali, você acaba esquecendo, né? E focando naquilo que você tem que fazer. Então acho que não vai interferir muito, não. Valeu, obrigado. Fechou! Valeu, senhor. Valeu, amigo. Valeu, amigo.